Muita festa e barulho durante as comemorações da primeira vitória do Brasil na Copa. A nossa equipe também foi às ruas para mostrar como é que foi. Vamos ver! Nos bares, a torcida estava empolgada. Vai ganhar! Campeão! Arrasando, acabando! Ah, espero que fique 2 a 0 no Brasil. Jogou bem, mas não teve como finalizar, mas vamos ver. Depois do resultado, buzinas, bandeiras e acessórios verde e amarelo tomaram conta das ruas de Maringá. Com a vitória do Brasil na estreia do Mundial, o torcedor não conteve alegria e saiu para comemorar. A Avenida Tiradentes, o ponto de maior concentração, ficou lotada. Mas para que a festa aconteça sem tumultos, a Polícia Militar vai destrocar várias equipes durante os Jogos da Copa do Mundo para evitar maiores problemas. Essa operação é uma operação conjunta que conta com o apoio da Guarda Municipal, do Ciretran, da nossa tropa de choque, Rotan, mais efetivo da RPA. E durante a festa, motos e carros com irregularidades foram apreendidos. A Polícia Militar alerta, quem quiser comemorar, precisa estar atento. A gente orienta os torcedores que torçam sim, sejam patriotas, mas com moderação. Que não excedam no som do seu veículo, que não saem por aí fazendo barbaridades, cometendo infrações, delitos de trânsito e incomodando aqueles que querem o seu sossego ou a sua tranquilidade em sua residência. Na verdade é o seguinte, eu acho que a polícia é muito boazinha. Porque esse negócio de som alto, tem que ir lá, ouve uma reclamação, vai lá e prende o som. Leva embora lá na delegacia, depois você vai lá buscar. Você sabe por quê? A polícia vai embora, o cidadão aumenta mais ainda o volume. E pode ser aí, ó, o cara vai lá, fala assim, atenção, aqui perto da minha casa, não consigo dormir, um barulho infernal, tá? A polícia chega lá, fala, bicho, abaixa esse som aí e tal, e vai embora. Aí o cara de bronca, de birra, vai lá e, vupe, aumenta mais. Então eu acho que tem que ser radical com esse xarope mesmo. Pega o som, tu dá tralha e leva lá na delegacia. Você quer pegar o seu som? Vai lá na delegacia depois. E outra, tem som de residência também, que o povo abusa. Abuso, desrespeito. Tem que saber até onde você pode ir, ué. Até onde você pode ir com barulho, ué. Ah, para com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.